Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, para essa semana, eu deixei como proposta de atividade uma análise pessoal de uma obra de arte que vocês têm que fazer para mim. Então, aí vocês podem me perguntar como fazer esta análise. Eu vou passar para vocês alguns pontos que vocês devem seguir na observação de uma obra para vocês conseguirem fazer esta leitura, certo? Fazer a leitura de uma obra de arte é como se você estivesse lendo um livro, lendo um texto de um livro e que você estivesse a interpretar. É a mesma coisa. A obra deve ser interpretada da mesma maneira. Vocês vão observar vários detalhes que existam nessa obra para poder compreender aquilo que o artista quer falar para vocês, ok? A arte, de vez em quando, pode ser considerada uma coisa chata, assim como um livro pode ser considerado chato, se vocês não tiverem a devida compreensão do que aquela obra, aquela obra de arte está querendo passar para vocês, assim como acontece com um livro. Se vocês não tiverem uma atenção especial ao livro e não conseguirem interpretar, vocês não vão gostar. Isso acontece com a arte, da mesma maneira, certo? E o importante de se iniciar uma leitura de uma obra é você descobrindo qual a legenda dela, qual a ficha técnica. Ou seja, nessa ficha técnica vai ter lá o nome da obra, ou seja, o título que o autor deu para essa obra de arte, o ano, que é uma coisa importantíssima para vocês entenderem o contexto em que aquela obra está inserida, certo? O nome do artista é outra coisa também super relevante para se compreender isso, essa questão. E a técnica? Vocês têm que descobrirem qual a técnica, ou seja, tem obras que podem ser feitas a óleo sobre tela, têmpera sobre madeira, e tem uma infinidade, aquarela, uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas na pintura ou na escultura, aquilo que o artista for fazer como arte visual, artes plásticas, certo? E outra coisa importantíssima é você tentar entender o significado, ou seja, o que o artista quer dizer através daquela obra, o que o artista quer passar. Vocês têm que tentar compreender o significado. Não adianta eu chegar lá e olhar, ah, essa obra é feia ou bonita, não é essa a questão. Tem que entender o significado para compreender o que o artista quis trazer à tona fazendo aquela obra de arte. Outra coisa importantíssima são as características, ou seja, quando eu falo características, eu me refiro às características estilísticas, ou seja, aquilo que o artista usou, como a roupagem dos personagens que tiverem, a questão arquitetônica no fundo, o que tem de fundo, de perspectiva, como as árvores são localizadas na obra, vários elementos que compõem. Então, essas são as características. Outra coisa importantíssima é a sensação que uma obra pode te despertar ao você observar essa obra. Às vezes tem obra de arte que você vai conseguir ter felicidade ao observá-la, às vezes você vai ter ódio, raiva, alegria, vários sentimentos essa obra pode te provocar. E, através desses sentimentos, você começa a compreender o que essa obra quer te passar, o que ela está querendo te dizer. Outra coisa super importante é o contexto histórico em que esta obra está inserida. Porque, às vezes, a obra pode ter um cúnio crítico, pode ter um cúnio político, social, ou pode ser também uma obra encomendada por alguém de um autorretrato, por exemplo. Isso era muito comum no século XIX ou no século XVIII, porque até então não existia fotografia. Então, as pessoas se utilizavam dos artistas para reproduzirem os seus autorretratos e colocarem nas suas salas e assim por diante, por não existir a fotografia. Então, o contexto, vai que a obra seja de guerra, alguma coisa assim. Vai que a obra, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, a obra A Independência do Brasil. É uma obra de um contexto histórico, de um fato importantíssimo para a nossa história. Então, todos esses pontos que eu falei para vocês, é preciso analisar antes de vocês colocarem no papel. Depois de vocês terem a noção exatamente do que essa obra quer dizer, vocês vão passar para o papel. Pessoal, a obra que eu escolhi para vocês é uma obra chamada Narciso, de um artista chamado Caravaggio. Caravaggio foi um artista italiano que viveu no final do século XVI. Ele era chamado Michelangelo Caravaggio, sendo que não é o mesmo Michelangelo que pintou a Capela Sistina. Então, a gente tem que tomar cuidado para não acabar confundindo os dois artistas. Esse Michelangelo Caravaggio foi um artista que pendia mais para o barroco, enquanto o outro Michelangelo, ele era renascentista. Então, temos que tomar cuidado para não confundir os artistas, por causa do nome. Ele foi um dos maiores artistas italianos, é considerado assim. E ele possuía uma personalidade muito forte e, às vezes, tinha um estilo muito extravagante. Ele chocou grande parte da sociedade da época com as suas obras, tanto pela técnica usada, quanto pelas pessoas que ele retratava. Então, ele era um artista de característica muito peculiar, as obras dele eram obras que tinham um fundo muito escuro e a luminosidade era sempre voltada para os personagens que ele queria destacar. Então, ele é um artista muito importante para ser estudado. Então, vamos usar a obra dele, a obra Narciso, para fazer a nossa análise pessoal e tentar buscar, trazer à tona, através daquilo que vocês imaginam, o que vocês pensam, trazer à tona o que esse artista quis dizer através dessa grande obra de arte que ele deixou como legado para nós. sendo assim, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem esta análise, como eu já falei no início, e esta análise deve ser uma análise bem feita. Então, não deixem de fazer, façam com atenção, observem bem a obra. Eu também já deixei para vocês disponibilizado a foto da obra na nossa plataforma digital e também a nossa entrega vai ser na segunda-feira até a meia-noite. é o prazo de vocês. Não deixem de fazer, porque vale ponto, como já é, as nossas atividades de costume assim acontecem. Outra coisa importante é que essa análise tenha no mínimo cinco linhas, que já é o suficiente para vocês passarem o que vocês estão percebendo, observando, na obra de arte proposta. Está certo? É o que vocês estão percebendo, é o que vocês estão percebendo. 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 Tchau, tchau.